Buenas! Hoje estamos aqui num café especial no Congresso da Juventude Socialista do PDT de Santa Catarina. Nildo Euripis, gostaria de te agradecer por ter topado o convite de estar aqui nesse programa de entrevista com a gente. No contrário, Zine. Café com Zine, né? Prazer é meu, vamos conversar. Qual a importância da crítica na construção das saídas para o Brasil? O que pensa do atual momento de asfixia da crítica política na esquerda brasileira e qual o papel do petismo nesse processo? Machado de Assis, ele disse avesso à polêmica. E esse espírito machadiano, ele implicou em ser uma conduta que é, em geral, rechaçar a crítica. Mas, como eu digo sempre, a crítica é nossa melhor companheira, Zine. Não existe nenhuma possibilidade de nós eliminarmos o senso comum que domina a vida política brasileira e a apatia intelectual do Brasil, dominada por um pensamento universitário descolado da realidade, eurocêntrico, sem compromisso com o futuro socialista do Brasil, se não pelo exercício permanente da crítica. A ausência da crítica, ademais, implicou que a crítica, como a esquerda não fazia mais a crítica, virou uma esquerda bom moço, como eu digo. O monopólio da crítica virou com a direita. Então, nas últimas eleições, por exemplo, em 2018, apareceu o Haddad, que é um bom moço, tentando constituir e reparar os graves problemas de uma república adoecida e apodrecida. E, no outro lado, um proto-fascista de direita que exercia a crítica a tudo e a todos e levou a maioria do nosso povo. Então, a crítica para nós, socialistas, revolucionários, intelectuais, ela é nossa companheira. A crítica não implica em xingar a mãe do sujeito que nós estamos criticando. Ao contrário, significa pegar o objeto da crítica e exaurir essa crítica, mostrar seus limites, suas contradições internas. Em nome do quê? De uma tradição crítica. Esse é outro aspecto que, no Brasil, desapareceu. O petismo é, em larga medida, responsável por isso. Mas não é só o petismo. Os partidos políticos aí, na sua totalidade, não cultivam a crítica como um instrumento de consciência e organização de seus filiados. E, tampouco, de vislumbrar um horizonte socialista da Revolução Brasileira. A crítica foi abandonada. Se adotou até essa forma, essa linguagem, em que as pessoas dizem, não, eu tenho que dialogar com tal, está dialogando. A forma concreta do diálogo é o exercício da crítica. E nós temos, não é porque eu quero, porque os dias atuais pedem, porque nós somos portadores de uma tradição crítica no pensamento social brasileiro extraordinária, que é ignorada. A responsabilidade é múltipla. É uma responsabilidade das universidades, que não são o espaço da crítica e do pensamento crítico, dos partidos políticos que abandonaram a reputação crítica e dos sindicatos que creem que podem resolver os graves dilemas sociais de um país dependente e periférico nos marcos de uma república burguesa. Quando se abandona a crítica, nós perdemos a melhor companheira. E aí abre-se o espaço para o fortalecimento do senso comum, do espírito religioso, das crenças e, sobretudo, das ideias da classe dominante. Nós temos que acordar e dormir com ela. A crítica é nossa melhor companheira. Digo sempre isso. E não é uma crítica destituída de uma racionalidade que é extraordinária, que é o pensamento crítico brasileiro e latino-americano. A esquerda revolucionária deve ou pode abrir mão da reforma? Não. Tem um debate clássico no marxismo europeu, que tem uma experiência prática na América Latina, que é dispensado para responder a tua pergunta. Lá na Europa, teve um sujeito chamado Eduard Bernstein, da social-democracia alemã. E ele postulou que era ou reforma ou revolução. Isso lá em 1890, 1895, logo depois da morte do Engels. Na prática, condenava a revolução e endeusava as reformas. E foi uma polaca, judia, marxista, Rosa Luxemburgo, que escreveu um texto luminoso perguntando, reforma ou revolução? E ela respondeu, nós, revolucionários, somos amigos das reformas. Não há revolução sem reformas, sobre a sua efetivação ou o seu fracasso. As revoluções se alimentam disso. E, portanto, as reformas só podem ser viáveis no contexto da revolução. Isso no marxismo clássico. Mas vamos pegar a experiência brasileira. A experiência brasileira mais avançada que nós tivemos foi a do João Goulart, que era do nacional reformismo, encabeçado pelo trabalhismo, com o tempero do PCB, que era reformista também, em 1964. E o que aconteceu? O João Goulart organizou as reformas de base. Reforma urbana, reforma agrária, reforma universitária, reforma bancária, lei da remessa de lucros, um conjunto de reformas, supondo que poderia realizá-las no marco de uma ordem burguesa. O que aconteceu? Ao abandonar o horizonte da revolução brasileira, que seria a sedimentação de todas essas reformas, dando um golpe total na classe dominante definitiva e na embaixada de Washington, apareceu uma contra-revolução de 21 anos, de uma ditadura. Então, nós somos amigos das reformas. Mas, sem revolução, as reformas não avançam. O desaguador natural das reformas é uma revolução social, é a revolução brasileira. Portanto, para garantir a eficácia das reformas, só o horizonte da revolução é do marxismo europeu, das experiências europeias e da experiência latino-americana. Você é especialista em teoria marxista da dependência. Qual a contribuição dessa teoria para o pensamento brasileiro? Bom, não me coloque no lugar do especialista, que o especialista é o bárbaro moderno. Eu sou estudioso do marxismo, do marxismo latino-americano, e a teoria marxista da dependência é uma contribuição notável, que começa, o desafio lançado por um mineiro de Barbacena, o Rui Mauro Marino, mas é abraçado por outros mineiros de Carangola, que é o Teutônio de Santos e a Vânia Bambirra, ambos filiados ao PDT, o Marino e não, que elaborou um marco teórico para entender a realidade rebelde da América Latina, em nível de abstração com as categorias de Marx, do Capital, e análise histórica concreta, em dois livros luminosos, um que é a dialética da dependência, o primeiro, que é o ensaio, e o outro, que é o subdesenvolvimento da revolução, dois livros luminosos, que constituem um grande programa de pesquisa. Então, o que é a teoria marxista da dependência? É uma teoria que analisa o desenvolvimento capitalista periférico, e por que ele condena a maioria a barbárie? Por que para sair do subdesenvolvimento da dependência, só a revolução social? Temperada pelas lutas dos anos 50, na Guatemala, na Bolívia e depois em Cuba, e também na experiência de Salvador Allende, no Chile, na experiência da sandinista da Revolução Vitoriosa, de 79, a despeito da debacle da Revolução Sandinista, sob a forma absurda da condição de Daniel Ortega agora? Há uma senilidade da Revolução, não temos que endeusar nada, ao contrário, não temos que fazer uma análise concreta da situação. Então, a teoria marxista da dependência é um programa de pesquisa fundamental para os revolucionários, sem o qual não podemos pensar o desenvolvimento capitalista rentístico que nós estamos metidos e que nós temos que superar. Outro intelectual, eu vou usar a tua aqui, porque tu disse que o senhor é o Daciolo, que tu valoriza, pela rebeldia teórica, é Darcy Ribeiro, como foi colocado aqui no Congresso da Direção de Santa Caterina. Qual a contribuição da sua interpretação da sociedade brasileira? O Daci, primeiro, o Daci eu considero que é, assim como o Álvaro Vieira Pinto é o maior filósofo brasileiro que nós alguma vez tivemos, continua uma obra insuperável e ainda que desconhecida. O Daci Ribeiro é, eu digo, o maior antropólogo brasileiro. E ele tentou fazer uma coisa que é uma teoria do Brasil, banhada na experiência latino-americana. Então, o Daci Ribeiro é um grande intelectual. E, além disso, era um sujeito que pensava a política em termos teóricos e a teoria em termos políticos. Ele era, foi o vice-governador do Rio de Janeiro, foi secretário de Educação em Venezuela, foi senador da República, é um sujeito que pensa criticamente o Brasil. E pensa o Brasil a partir de uma tradição própria, de um pensamento nacionalista, revolucionário. Além disso, banhou a sua experiência nas bibliotecas do Uruguai, apoiando o governo de Velasco Alvarado, do Peru, os governos nacionalistas e revolucionários, um longo exílio, que ele poder voltar ao Brasil para tratar seu câncer, etc. Um pensador brasileiro da mais alta importância. Que, lamentavelmente, é desconhecido também das filhas do PDT. Porque o PDT não está... Pode colocar uma bandeira do Brizola e do Daci, o problema é que ele tem que ser lido, estudado. Eu faço sempre uma crítica ao fato que o PDT hoje está muito mais influenciado por Mangabeira Unger do que por Daci Ribeiro. Isso é um descalabro. Mas será que não seria uma oportunidade de se filiar ao PDT, disputar esse espaço com Mangabeira, de doutrina ideológica dentro do PDT? Tu está colocando muito peso na condução de uma pessoa só. Não é uma filiação que decide isso. Eu digo, estou no Congresso da Juventude Socialista do PDT. Aqui estão centenas de jovens, que estão dispostos a agarrar o toro por os cuernos. E essa é uma tarefa intelectual de vocês. Eu digo que eu não me divido, eu estou filiado ao PSOL. Não sei até quando. Mas eu estava no PSOL. Ou gente que tem nas bases do PT, do PCB, do PSTU, do PDT. Nós estamos no mesmo barco, no sentido que esse pensamento crítico, essa reflexão é ausente nos partidos. Então, essa é uma tarefa que vocês têm que fazer aqui. E, na medida em que a luta política vai se definindo, a luta de classe se acentua, a vida vai nos unificar. Não se trata de eu me filiar no PDT, ou você vir para o PSOL, ou nós dois saímos aí e ir para o PCB ou para o PSTU. Isso é artificial. O que nós precisamos é que aquilo que a vida unificar, e a vida significa o caminho da Revolução Brasileira. Aí nós vamos nos encontrar ali. E alguns que estão conosco, no PDT, contigo, no PSOL, comigo, não estarão conosco na Revolução. Entendeu? É essa a grande questão. Então, a nossa unidade tem que ser uma unidade orgânica, ditada pelas necessidades das grandes contradições e antagonismos que movem a sociedade brasileira e que condenam a absoluta maioria do nosso povo à miséria e à exploração e mantém uma elite como se estivesse no céu, garantida pelos interesses dos Estados Unidos e a classe dominante aqui. A Revolução Brasileira vai nos unificar. Isso é mais forte do que qualquer filiação partidária. O que é o neoliberalismo e como pensa um neoliberal e como o neoliberalismo coloniza a mentalidade brasileira? Eu não uso, Zine, esse conceito do neoliberalismo. Eu uso o conceito do capitalismo. E muita gente passou a usar o combate ao neoliberalismo para não fazer o combate ao capitalismo. É como se tivesse um capitalismo bonzinho, welfare state, social-democrata, trabalhista, socialista, esse é bom. E tem um terrível, que é o neoliberal. Não, não. A interpretação marxista nos coloca num campo que é o seguinte. O grande problema nosso é o desenvolvimento capitalista dependente do periférico. Seja pela via do desenvolvimentismo dos anos 50 ou 60, que não resolveu nenhum dos problemas, como pela vertente dessa ofensiva burguesa, dessa guerra de classes que se chama neoliberalismo. Ambas não resolvem o nosso problema. Então, nós temos que voltar a colocar no centro da reflexão o tema do capitalismo dependente do periférico. E eu digo o capitalismo dependente rentístico periférico. Que assumiu uma forma rentística, que colocou o Brasil numa divisão internacional de trabalho caracterizado pela mera exportação de produtos agrícolas e minerais. E uma rapina, um assalto permanente ao Estado, que enriquece as frações do capital e empobrece o nosso povo. E, naturalmente, liquida num erro de qualquer possibilidade de soberania que esse país se levante. Então, eu digo que o neoliberalismo é um artifício ideológico da classe dominante. que nós não devemos usar. Como se dá, Nildo, a alienação dos desprivilegiados? Bom, se dá por múltiplas formas. Primeiro, pelo seu lugar no trabalho. Por quê? Porque um trabalhador que está submetido a uma jornada de 10, 12, 14 horas, ele tem, naturalmente, pouco espaço para reflexão. Esse é o primeiro. Então, o trabalho é um instrumento da alienação, mas é também um momento em que o trabalhador pode, a partir de condições concretas, pensar a sua superação. O segundo se dá por uma monumental indústria cultural que aliena a maior parte do nosso povo. Hoje, através do celular, o sujeito está submetido ao vídeo da Rede Globo, ao vídeo da CNN, ao vídeo da indústria cultural hollywoodiana. Ele está submetido a uma carga diária de uma indústria cultural que o aliena completamente. Inclusive, naquele tempo que ele tem, que ele dispõe para ele, que é o tempo do sujeito que está na construção civil, trabalhando, e folga ali entre meio dia e uma hora e meia, que ele vai comer e dá aquela descansadinha, que pode ver na construção civil das grandes cidades, ele está com o celular. Ele está submetido a um processo de alienação. E, por outro lado, ele não tem sindicatos, agora, na atual circunstância, que poderiam ser um contrapeso. E, tampouco, tem partidos políticos que poderiam ser um contrapeso. Então, o sujeito está submetido a uma carga religiosa gigantesca, a um misticismo absurdo, e a toda uma indústria cultural violenta. Num país que é agro, em que a leitura tampouco é um instrumento de auto-emancipação. Agora, isso não quer dizer que a situação, essa alienação é para sempre. Essa alienação convive, ao mesmo tempo que a burguesia diz que ele vai para o reino dos céus, ele está vivendo um inferno na Terra. Que a burguesia promete que, na próxima, o governo vai melhorar a situação e ele amarga mais uma desilusão. As condições de queda do salário, de opressão dentro da fábrica, a concentração da propriedade urbana, a incapacidade de pagar um aluguel, a dificuldade de educar seus filhos, de ter acesso aos serviços básicos, coloca esses milhões de trabalhadores e impede guerra contra essa ordem, que é uma ordem burguesa que o oprime. Então, ele fica entre a alienação e as condições concretas que o impulsionam para um ato de rebeldia. Está faltando aqui as vanguardas políticas, está faltando os sindicatos, está faltando os intelectuais críticos, está faltando os partidos políticos também, que recolham essa iracúndia, essa ira completa contra uma ordem burguesa que oprime a geração anterior a dele próprio e condena seus filhos ao desespero. Esses milhões de brasileiros estão desamparados, sem uma referência crítica. O desafio do nosso tempo, portanto, para lutar contra a alienação é apresentar um programa da Revolução Brasileira, um horizonte da Revolução, sem limitações em nenhuma ordem e sem ambiguidades. A ambiguidade mata e prolonga, por vias distintas, as formas de alienação, que são múltiplas no Brasil. Migo, você como revolucionário, como imagina que seria uma prática revolucionária em pleno século XXI, no contexto do capitalismo? Nós tiramos, os revolucionários não tiram a sua conduta nem do passado nem do futuro. Em primeiro lugar, tiram das condições concretas que nós estamos vivendo. Um revolucionário não se define a priori e uma ação revolucionária não se define em termos idealistas. O que deveria ser um revolucionário? Um revolucionário se define, em primeiro lugar, nos desafios concretos que estão aqui agora. Segundo, somos portadores de uma tradição revolucionária que não podemos esquecer, que não podemos renegar. E, como disse o Marx, nós tiramos a nossa poesia do futuro. E, portanto, nós temos que pensar numa sociedade pós-capitalista, numa sociedade socialista, claramente, sem vacilação nenhuma, não submetida ao reino da mercadoria, nem do lucro, nem da propriedade privada. Então, os desafios são aqui agora. Como é que... Mas a grande questão é como é que se define um revolucionário diante dos desafios cotidianos, na escola, no trabalho, no sindicato, na cultura, nas relações familiares, na renúncia ao caráter religioso de sua formação, de uma busca permanente, de uma formação intelectual cada vez mais sólida, cada vez mais vinculada aos problemas mundiais. eu tenho um conjunto de autores que eu gostaria de ler, mas eu estou empilhados lá. Por quê? Porque a vida me demanda que, em vez de estar lendo Aristóteles e a filosofia completa, de Platão, etc., tem demandas, e é uma coisa extraordinária. Tem demandas aqui que me fazem ler autores medíocres da direita para fazer o combate, resgatar a tradição marxista, resgatar a tradição socialista da América Latina, fazer o estudo da história latino-americana. E eu estou lançando um curso aí que se chama O Que Ler para Entender o Brasil, descobrir os autores brasileiros, os grandes autores que estão ocultados por um colonialismo cultural violento, pela indústria cultural, pelo ensino universitário, elemante, pela desplicência e a cumplicidade dos partidos políticos. Então, veja que essa atitude nasce, ela brota das exigências da vida aqui e agora. Como é que vamos resolver o problema da miséria de milhões? Não pela caridade cristã, mas pela revogação do estatuto da propriedade privada. Como é que vamos fazer um processo de emancipação do Brasil, do domínio imperialista estadunidense? Então, estudar as raízes do anti-imperialismo, entender como é que é o desenvolvimento capitalista no Brasil, como é que são suas contradições, seus antagonismos, a partir desses dilemas reais que nós podemos afirmar que alguém está no caminho da revolução ou não. Aproveitando esse sentido, como tu enxerga a articulação entre a elite brasileira e a elite central do capitalismo e como essa articulação se realiza, através de quais meios? Ah, um não vira sem o outro. Não vira sem o outro. A dominação da classe dominante aqui, da classe brasileira, não se faz sem o apoio sistemático de Washington no imperialismo estadunidense. A burguesia brasileira seria incapaz de manter seu domínio sem o apoio da potência imperialista. Incapaz. Agora, é claro que ela tem mecanismos próprios aqui de dominação, o exército, então ela pega o exército e, em lugar de nós termos uma doutrina da soberania e do povo como agente fundamental da transformação do Brasil, nós temos uma ideologia da segurança nacional e os generais brasileiros todos corrompidos por uma visão em que o Brasil tem que ser um puxadinho dos Estados Unidos e que o Brasil pertence automaticamente ao chamado bloco americano. Para dar um exemplo do seu domínio, segundo, a classe dominante tem uma indústria cultural que ela é cada vez mais ditada pelo padrão estadunidense, o hollywoodiano. a arquitetura urbana que emita o padrão shopping center vindo de lá e, sobretudo, a economia está estrangeirizada, controlada pela multinacional. Então, você veja que da indústria cultural, da ausência de bibliotecas, a indústria cultural cinematográfica, todas as salas de cinema no Brasil estão na mão de uma multinacional. É a estrangeirização da economia, a formação dos nossos militares sob a orientação do comando sul dos Estados Unidos. Tudo isso mostra como a classe dominante aqui não pode. Além do que, o universo cultural dessa classe dominante é gringalhado completamente. Já foi francesa no século passado e é cada vez mais estadunidense. Agora, isso não pode ser o nosso universo. Então, a dominação burguesa aqui no Brasil é impensável. e o latifundiário, o comerciante, o industrial e o banqueiro estão identificados completamente com a dominação imperialista. Portanto, romper com um sem cortar julgar o outro é impensável. Qual é a sua trajetória partidária e qual a sua impressão dos partidos brasileiros? Bem, eu comecei me envolver na política a partir de 1977, quando eu tinha 16, 17 anos. Eu sou um leitor tardio e comecei a ler quando entrei na universidade aos 18 anos e me vinculei à sorte da esquerda brasileira mais concretamente a um movimento que era o movimento de emancipação do proletariado, uma das organizações combatidas pela ditadura, prendeu vários camaradas, torturou vários camaradas. Peguei já o final da ditadura. Então, a partir de 79, 80, eu me engajo na luta de fundação do Partido dos Trabalhadores do PT, do qual eu saí em janeiro de 2005, quando começou, portanto, o primeiro mandato do Lula. E depois não me vinculei nunca mais a nada. Vinculei, continuei, dando curso para os partidos, para os sindicatos, para os movimentos sem terra, circulando a América Latina, fazendo o Instituto de Instituto Latinoamericano, fazendo uma batalha de natureza intelectual que alguns confundem como uma batalha acadêmica que eu não tenho nada a ver com isso. Então, em 2017, nós lançamos o Manifesto pela Revolução Brasileira. Então, eu me filiei no PSOL com o objetivo muito claro, divulgar a plataforma da Revolução Brasileira e pleitear a condição de candidato a presidente pelo PSOL. Mas o liberalismo de esquerda, que os agraçava dentro do PSOL, decidiu colocar de maneira oportunista o Boulos como candidato na última hora. Então, nós perdemos aquela batalha. E o PSOL fracassou como uma tentativa de superação do fracasso histórico do Partido dos Trabalhadores, que está manifesto em 14 anos de governo, que não mudou o Brasil. Ao contrário, aprofundou todas as características mais nefastas no campo da economia, do Estado, da consciência e organização de classe e da cultura. De tal maneira que agora estamos todos numa situação perplexa, que é, do ponto de vista partidário, para onde vamos. Estamos nesse processo de decisão, milita na revolução brasileira, você sabe, e estamos discutindo o que fazer. Nesse ano, nós vamos ter que ter uma decisão. Mas eu considero que o mais importante é avançar no programa da revolução brasileira. Como, com qual instrumento podemos fazer mudança em meio a esse mundo efêmero em que vivemos? Ah, apostando na política e vinculando a nossa sorte às classes subalternas. Não há outra, sim, não há uma, não há uma alternativa mágica. O que nós precisamos fazer? Reafirmar o nosso compromisso total com os oprimidos e explorados, com a classe trabalhadora, do campo e da cidade. Esse é o nosso compromisso. Segundo, ter um compromisso inquebrantável com o socialismo e com a revolução brasileira. Eu não me iludo que tem aí uns acadêmicos, uns políticos profissionais dizendo que a revolução é impossível. Todas as revoluções são impossíveis até que se transformem em necessárias. Quem diria que a revolução russa ia acontecer? Quem poderia afirmar que haveria a revolução chinesa? Quem diria que a revolução cubana naquele carinho poderia vir por lá? E 20 anos depois a revolução sandinista também seria? Quem está cancelando as revoluções só os imprudentes ou aqueles que estão muito bem acomodados na ordem burguesa? Os acadêmicos estão tendo uma vida mansa, os empresários, os políticos burgueses, o generalato e a cúpula dos militares vendidos para o imperialismo estadunidense. Mas nós estamos vinculando nossa sorte para o povo, os intelectuais críticos, os trabalhadores, os militantes socialistas dos diferentes partidos. Não há razão nenhuma para abandonar a nossa luta pelo socialismo, porque quem fizer isso vai ter que explicar como será possível nas condições de um capitalismo dependente, periférico e rentístico, dar cidadania para a maioria. Isso sim que é impossível. Isso sim que é uma fraude, é uma vergonha, é uma ideologia. me garantam por que que com governos de todo tipo, de Cardoso, de Lula, de uma mulher como a Dilma, de um liberal como o Temer, de um proto-fascista como o Bolsonaro, por que que não se resolvem os problemas que não são já profundos? Então, fé na vida, fé no que virá. Adiante a esquerda sempre. Muito obrigado por ter tomado o convite e participado no nosso conflito. Prazer foi meu, Zinho. Grande abraço a vocês aí. E não deixe de se inscrever no nosso canal e tá acompanhando os nossos programas. Obrigado, Zinho. Abraço, meu velho.